Imagine como seria você ter glaucoma e não ser obrigado a pingar uma gota de colírio sequer. Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Neste vídeo eu vou mostrar em quais casos é possível ter glaucoma e não ser obrigado a pingar uma gota de colírio sequer dentro do conhecimento científico moderno. Temos duas possibilidades. A primeira, para aquelas pessoas que têm um glaucoma de ângulo fechado. Nesse caso, o tratamento a laser pode ser suficiente para o controle da doença. Uma vez aberto o ralo de drenagem, o problema pode ser resolvido na maioria dos casos através de técnicas de iridotomia e de iridoplastia. A segunda, para aquelas pessoas que têm o tipo mais comum de glaucoma, o de ângulo aberto, em sua forma inicial. É possível, nestes casos, fazer o tratamento da malha de drenagem, facilitando a saída do líquido da pressão do olho. E se aumentamos essa drenagem, a pressão do olho cai. Em pessoas que têm a necessidade de apenas um colírio para o controle da doença, o tratamento a laser de trabeculoplastia seletiva, o SLT, pode eliminar a necessidade do colírio. Em média, para cada aplicação, o efeito redutor de pressão dura cerca de um ano e meio. E esse tratamento pode ser reaplicado. Eu vou citar dois exemplos de pessoas mais próximas a quais se beneficiaram desses lasers para o tratamento de glaucoma. A primeira é minha sogra, que usava um colírio para o controle do glaucoma e eu apliquei o tratamento de trabeculoplastia seletiva, o SLT. Após esse tratamento, há dois anos, ela deixou de usar o colírio. E o segundo caso, em minha mãe, quando identifiquei o risco de crise de glaucoma e apliquei o tratamento de iridotomia profilática a laser, impedindo que ela tivesse essa crise. Se você conhece alguém que tem essa doença, o glaucoma, você pode beneficiar essa pessoa compartilhando esse vídeo. E se você se preocupa com a veracidade dos dados aqui apresentados, as referências científicas estão no site laserparaglaucoma.com A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.